Olá, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson, do Pomar na Laje. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como plantar semente de pepino. É bem simples. Deixa eu ir direto aqui ao ponto. Eu comprei aqui o saquinho de pepino verde comprido. Já retirei aqui do saquinho de semente. Aqui vem aproximadamente, acho que umas 300 de semente, que veio muito. Normalmente ele vem pouco, acho que não passa de 50. Mas nesse caso ele preencheu bastante. Mas vamos lá. O que você precisa? Da semente, do pepino. Eu aqui já dei uma hidratada nele. É interessante. Normalmente eu sempre faço isso porque acelera o processo de germinação. Ela consegue absorver um pouquinho de água, então ela tem mais força pra sair da semente. Você vai precisar de um recipiente, um potinho, um vaso. Desde que ele tenha furo pra poder ser hidratado. Então, a identificação dele, pra você saber quem é quem, caso você tenha vários. O importante é que a terra, a terra que você precisar, ela não necessariamente precisa ser adubada. Mas o ideal é que ela tenha um pouquinho de composto orgânico. Eu aqui vou utilizar um pouquinho de humus de mioca, porque o meu acabou. Com areia e areia grossa. Essa é a areia de construção. Eu estou utilizando o que eu tenho. E também um pouquinho de humus. Eu vou preencher aqui, não muito, porque, segundo aqui o manual do pessoal que faz essa embalagem, ele tem que ter pelo menos 2 centímetros de profundidade. Então, isso aqui já é o ideal, que eu vou cobrir com o restante da terra. O período de germinação é... Eles não colocaram aqui. Não, colocou. Que é de 4 a 8 dias. Essa terra tem que ter, pelo menos, ser irrigada assim que você observar que secou. Quando estiver prestes a secar, é sempre bom estar dando uma hidratada na terra. O período ideal de... Para a semeadura é de março a outubro. Estamos em novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro não é ideal pra minha região aqui em vermelho. Mas, já pra quem mora no sul, é ideal. Que ela vai de... Vamos colocar janeiro, fevereiro e março. Aí, pula os meses. Aí, começa novamente em abril. Setembro, outubro. Aí, vai até, no caso, março novamente. Eu vou plantar pra não perder o vídeo. Mas, eu sei que, pra mim, a região aqui não é ideal. Mas, se você já estiver nessa região aqui, que corresponde ao verde e amarelo, você pode estar plantando tranquilamente, que ele garante aqui. A colheita, mais ou menos, em 75 dias. E o tamanho do pepino que você vai adquirir fica em torno de 18 a 25 centímetros. É a informação que ele não deixa passar aqui. Vamos lá. Já tenho aqui a profundidade, mais ou menos, de 2 centímetros. Já pré-hidratei aqui, ó. E agora, é só jogar. O ideal é que ela já vai, ao mesmo tempo, regando. Eu vou colocar aqui, bem no centro, porque evita pegar raios solares diretamente nela. Ela fica bem centralizada. E agora, é só completar com areia. Ou humus, ou terra preta, composta. O que você tiver de melhor. E, desde que ela não fique compacta, nem encharcada. Pronto. Feito isso, é só deixar aí, pegar um pouquinho de sol. Pelo menos, 3 horas por dia. E você, daqui, mais ou menos, em 75 dias, você já pode estar colhendo aí um pepino para colocar na sua sala. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe o canal. Tá certo? Eu aí vou fazer mais vídeo. Então, segura mais um pouquinho aí, que provavelmente você já vai estar recebendo um novo piloto. Se você se inscrever. Tá certo? Até mais.